Ele já mostrou um desempenho melhor, o torcedor espera muito dele, é um jogador importante e que precisa, é claro, crescer de rendimento, que ele continue dessa forma, nessa evolução porque agora é Série A e o nível vai ficar ainda mais difícil e precisa desses jogadores como Osvaldo, o próprio Romarinho que entrou hoje, esses jogadores são importantes e precisam sim continuar essa evolução, esse rendimento agora com esse trabalho do argentino. O Caio recebeu ali também o Marcelo Boeck, que é um cara que acabou perdendo o espaço dele dentro do time mas a gente vê que durante o jogo ele grita muito durante os 90 minutos e está super feliz aqui, rindo muito e a gente vê que ele realmente tem uma identificação com o clube e está feliz com a conquista. E grande profissional, um baita de um profissional, ídolo, identificado demais com o Fortaleza, né, Marcelo Boeck todos os jogadores, né, a gente que observa, né, o torcedor, a gente vê muito do que entra em campo mas no dia-a-dia, a questão do vestiário mesmo, né, tem outros jogadores que sequer entram em campo muitas vezes mas que são fundamentais para o bom ambiente. Olha, com certeza, e o Marcelo Boeck que a gente viu aí, é... o presidente que foi bastante criticado nesse começo de temporada, foi uma pressão muito grande mas termina essa primeira etapa aí com essa etapa concluída com sucesso, né, você terminar o campeonato cearense como campeão, tricampeão de forma invicta e com a confiança que é mais importante, resgatada, né, porque agora o Fortaleza com novo técnico com um novo ânimo e com a taça do campeonato cearense. Aí os jogadores já posicionados, cada um com a medalha de ouro, a medalha de campeão cearense 2021 tricampeão cearense. Aí a bandeira, o escudo do Fortaleza já sendo ali posicionado também para sair na foto que vai. Está em todos os portais, em todos os jornais, né, nas emissoras de TV, repercutindo nas redes sociais. Mas também aqui do Nordeste FC Sporting Bet, e olha aí toda a emoção. É tricampeão. É o que eles gritam nesse momento e está chegando a taça ali, torcedor tricolor. Essa taça é sua, torcedor. É tricampeão. É tricampeão. O Fortaleza é tricampeão cearense. É tricampeão. E campeão em 2021 de forma invicta. Ninguém venceu o Fortaleza neste ano no campeonato cearense. Conquistado na raça. Com bom futebol. Com a retomada de um bom futebol, principalmente depois da chegada do Juan Pablo Voivra. Então todos os méritos venceu realmente aquele que conseguiu se impor dentro de campo. Numa grande decisão contra a equipe do Ceará, que claro, sempre, sabe, ser um ou outro campeão, sempre valoriza demais. Mas é um clássico, rei. É o nosso maior clássico do Fortaleza. Um dos maiores clássicos do país. E por tudo isso, o Fortaleza merece demais essa taça, né? Tricampeão. E continua cantando. E você vai cantando de casa aí também, onde quer que você esteja acompanhando a gente. Vai gritando daí também. Tricampeão. Vai mandando a sua manifestação também nas redes sociais. Hashtag Campeonato Cearense 2021. Tricampeão Cearense, o Fortaleza, sendo em 2021 campeão invicto. E, Caio, o torcedor deve estar fazendo a festa em casa, né? Hoje, o domingo do torcedor do Tricolor aí vai ser muito tranquilo, né? Vai ser em paz, vai ser com muita felicidade. Foi um começo de temporada muito turbulento para o Fortaleza, porque já vinha com o fim de temporada da temporada passada, já nessa turbulência toda, né? Porque teve dificuldade na Série A, montou o novo elenco para a temporada de 2021, demorou para responder, houve muita desconfiança, um trabalho que não agradou em nada do Anderson Moreira. O Voivoda assumiu o time no meio daquele furacão todo, porque o torcedor estava muito satisfeito, tinha perdido a semifinal para o Bahia. Mas é um time que o torcedor deve reconhecer que é um time muito esforçado, né? Um time que manteve o foco, mesmo num momento mais difícil, de uma saída de um treinador para um começo de um novo trabalho, uma equipe que manteve o foco, que conseguiu trabalhar, que conseguiu melhorar, que conseguiu evoluir e está aí, né? Está fazendo a festa. Por que merece? Porque foi o melhor time do Campeonato Cearense. Campanha Invicta, um time que foi crescendo aos poucos, né? O Fortaleza foi ganhando a confiança, foi se moldando à medida que os jogos iam passando no Campeonato Cearense e chegou nessa reta final com o melhor futebol até aqui na temporada de 2021, com esse novo comando do Voivoda. Agora é mirar na Série A, né? O Fortaleza precisa continuar evoluindo, porque na Série A o nível vai ser ainda mais difícil e a equipe não pode parar, achar que já está tudo bem, né? Achar que já está com o melhor futebol. Então, precisa evoluir, continuar nessa evolução e, claro, como o próprio Felipe Alves falou na entrevista, à medida que o tempo for passando, os conceitos do Voivoda vão estar muito mais assimilados pelos jogadores. E, claro, como o próprio Felipe Alves falou na Série A,